Bota o cinto, Luizinho. Bota o cinto, Luizinho, já bota. Ai, agora tá certo. É assim, Luizinho? É. O cinto é assim mesmo. Hein? O cinto é assim mesmo, né? É, junho. Tá errado, amor. Não, não. Ajeita o cinto, tá errado. Não é junho. Ajeita o cinto, não. Senhora. Tu não botou no detalhe? Cara, é, é, é doido, ué. Vai, bota o cinto, não. Como é que faz isso aí, cinto? Tá lá, é doido. Tô com a minha boi da vela, cara. Mas não é assim, não, pai, junho. É, não. Não, não é assim, não, senhora, hein? Não é assim, não. Bota o cinto direito, Luizinho. Pera, deixa eu ver. Ajeita, pronto. Agora você sabe como é, vá. Agora você sabe, agora você acertou. Deixa eu ver. Tá quase acertando. Deixa eu ver. Mas não é assim ainda, não. É, não. É, não, não é assim, não. É pelo outro lado. Sim, é mesmo. Sim, isso aí tá certo. É, é pelo outro lado. Pronto. Ah não, tá quase certo, Luizinho. Tá quase certo. Bota as mãos pra frente agora. É assim? Por aqui? Como é? Por aqui? Como é? Tu não sabe não, Luizinho? Tá quase certo agora. Como já foi? Foi não. O cinto tá certo assim? Tá errado, não? É, puxa aqui. É, e agora? Tá em cima? É. É. E agora, como é que bota? Bota, ele fica de frente. É, fica de frente. Puxa. Esse aqui. De... Por debaixo das pernas? Por aqui? É, vai, bota. Ahn? Deixa eu ver. É? Tenta, tenta. Tenta botar por aí. É assim, Luizinho? É não. Hãn? Olha, eu boto no ditário, eu boto no ditário, eu boto no ditário. Põe, bota aí, bota aí, bota aí, como é que fica? Oxi. Não sou criança não, João. Eu no ditário eu boto. Poxa, tira o cinto, tira o cinto, tira o cinto. Você fica no ditinho, tira o cinto. Tira o cinto. Aí, ela tá... Agora, agora, bota de novo. Bota de novo, bota do jeito certo agora, bota. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Por debaixo do suvaco? É. Por debaixo de quê? Por suvaco. Como é o suvaco? Onde é o suvaco? Aqui. É por baixo do suvaco, será? É, não. Eu não sei, não, como é que bota, não. Você tá aí? Não, não sei lá, João. Tu sabe, não, Luizinho, botar o cinto, não? Eu já botei no caso de... Você não sabe botar, não. Você não sabe botar o cinto, não. Ele não sabe botar o cinto, não. Não sabe, não, João. Não sabe botar o cinto. Obrigado.